Bom dia, meus amores! Começando mais um vlog por aqui, um vlogão bem dia-a-dia, que eu acho que vocês estão gostando desse conteúdo, né? Vamos começar um vlog, assim do nada, por aqui. Acordei faz um tempinho, tô aqui esperando o Rafa levantar, né? Então, enquanto isso, vou preparar o café. Tô terminando de guardar a louça de ontem, pra já deixar a cozinha meio organizada, depois banho, me arrumar e bora pra São Paulo. Gente, agora são oito e meia da manhã e já tem uma obra acontecendo. Essa é uma pessoa que odeia a obra, sou eu. E, tipo assim, uma na frente do meu prédio, uma do lado do meu prédio, bem na janela do quarto da Elisa. Tomara que essa obra termine antes dela nascer. Pra quem não acompanha o ator, né, claro, que é um ator, eu me mudei recentemente pra ABC de volta, tava morando em São Paulo. Odiei morar em São Paulo. Eu me mudei pra lá, por conta da minha marca, eu tenho uma marca de roupa. Quando eu descobri que tava grávida, então eu decidi voltar pro ABC. Então, pra quem não acompanha essa ator de, ah, mas ela mudou de novo, mas que casa é essa? Mas ela vai pra São Paulo, ela já não mora em São Paulo? Gente, é isso, tá? Realmente a gente não sabia se ia se adaptar, era um teste. Eu sempre tive vontade de morar em São Paulo por conta do meu trabalho. E depois que eu abri a marca, eu precisava ainda mais. Porque a marca de confecção demanda muito, gente. Eu achei que ia facilitar a minha vida, mas só dificultou. Parecia que meu tempo rendia menos ainda. Eu não tava num lugar onde eu me sentia segura. O apartamento é maravilhoso, ainda tô terminando. Tenho algumas coisas pra fazer de marcenaria ainda. Por isso que eu não fiz tour, mas em breve farei. Hoje vai chegar o living. A gente já vai começar a construir nossa sala de estar, né? Que tá um espação vazio ali. E já vai ser legal, então eu vou conseguir mostrar pra vocês. Que tá um espação vazio ali. Rafa, tá na mesa. Não tá por fora? Linha pós-banho que eu uso todos os dias pra gravidinhas. Que é a Straight Marks da Palmers. Eu comprei fora. Eu acho que vende aqui na Beleza na Web. Inclusive, eu vou deixar o link aqui pra vocês na descrição do vídeo. Porque eu tenho quase certeza que eu vi lá. Passo o hidratante e o óleo na barriga. Quadris. No busto. Ela tem colágeno, elastina, óleo de argã. E manteiga de karité. Preveni o aparecimento de estrias. Desde o começo da gestação, quando eu nem tinha barriga. Eu já tava usando óleo e hidratante pra prevenir estria. Quarto organizado. Check. Olha essa cama, gente. Eu amo uma cama cheia de travesseiros. Antes que vocês me perguntem qual foi o cheirinho que eu usei. Então, aqui está. Mundo do enxoval. Jordeté. É muito bom. Eu passo na cortina também. Fica um cheiro sofisticado, mas fresco, sabe? Olha a naninha da Elisa ali, gente. Me falaram que é legal você dormir com a naninha dela. Pra ir pegando o seu cheirinho. Aqui me maquiando já. Já são quase 11 horas. Eu me atrasei um pouco. Aqui pensando numa coisa. E eu queria muito compartilhar com vocês. Esse vlog foi mega improvisado. Como eu falei pra vocês desde o começo do vídeo. E aí eu tava pensando. Que muitas vezes eu deixei de gravar conteúdos. Porque as condições não estavam 100% favoráveis. Mais da forma como eu idealizo que seja o conteúdo perfeito. Por exemplo. Eu tô sem a minha câmera de vlog no momento. E hoje de manhã quando eu tiver a ideia. Tipo. Ai, acho que eu vou fazer um vlog hoje. Eu falei. Não. Tô sem minha câmera de vlog. Ai, não. Não vai ser legal. Gente, mas eu fiz o outro vlog de celular. Que eu também já estava sem a câmera. Aí hoje eu tô sem a câmera e sem o tripé. Porque numa dessas eu esqueci o tripé. Muitas vezes eu deixei de gravar inúmeros conteúdos. Pra todas as minhas redes sociais. Porque as condições não estavam 100% favoráveis. Você já entra naquela nóia de julgamento. De ai, não vai estar a altura do conteúdo que eu produzo. Ou as pessoas vão me julgar por isso, por isso, por aquilo. Isso cria travas. Isso cria bloqueios na gente. Outro bloqueio que eu tava muito forte. E que eu acho que eu já comecei a desconstruir nesse vídeo. Foi sobre falar da minha casa. Quando eu me mudei pra São Paulo. Eu recebi muitas críticas do apartamento. O primeiro apartamento que eu tava morando. Que inclusive eu postei aqui um vídeo super feliz. E aí começaram a me criticar muito. Falando, nossa, como assim você saiu daquele apartamento maravilhoso. Pra esse cubículo velho. Nossa, ela tá louca. E aí foi muito comentário, muito comentário. Muito julgamento. E as pessoas começaram até a cogitar que eu tava com problemas financeiros. Tipo, ninguém sabe o que tá acontecendo na vida pessoal dela. Gente, oi? Isso acabou me traumatizando de uma certa forma. Porque eu comecei a compartilhar cada vez menos a minha vida pessoal. Com medo do julgamento alheio. Tornei uma pessoa, uma influenciadora que eu não gostava. Porque eu não era mais espontânea. As pessoas gostavam de me seguir por eu compartilhar a minha espontaneidade. Compartilhar as minhas fragilidades. Por, apesar de ser uma pessoa super privilegiada. Eu ter sempre compartilhado o meu lado humano. O meu lado simples. Eu não sou uma pessoa que faz coisas reais da vida. Que limpa a casa, que lava a louça, que arruma a cama. Mas eu comecei a me fechar num casulo, sabe? Fiz. E eu me travei. E eu me fechei. E eu falei, não vou mais compartilhar nada dessa casa. Não vou mais compartilhar nada da minha vida pessoal. Ou seja, gente, conclusão. Eu decidi que a partir desse momento que eu voltei a produzir os conteúdos aqui pro canal. Eu não vou ficar me procrastinando e nem me fechando nos meus casulos por conta de julgamento. Por conta de situações não tão favoráveis. De luz, de câmera. De, ah, é um dia que tá dando tudo errado. Enfim. Eu quero compartilhar minha vida real. Eu quero compartilhar que eu sou uma pessoa real. Com os erros e os acertos. Com os perrengues e as coisas super perfeitas. Enfim. Era isso que eu tava pensando. E queria deixar esse recado pra vocês. De vocês não se preocuparem tanto com a opinião alheia. Faz aquilo que você quer fazer e que seu coração tá mandando. Não deixem que o medo de julgamentos paralise vocês. Fechou? Agora, eu já escolhi meu look. Tá aqui. Vai ser essa saia de couro. Não. Essa. Com a camisa preta. Eu vou me vestir e mostro pra vocês. Ah, vou fazer meu cabelo também. Vou mostrar o cabelo que eu fiz pra vocês. Fiz um rabo de cavalo. Inclusive, é aquele rabo que fica mais cheio. Faz um truque do elástico. Se vocês quiserem, posso fazer um tutorial. É muito fácil, gente. E eu deixei uma mechinha solta. Passei agora, ó. Um olhinho pra deixar o cabelo mais alinhado. Meu cabelo tá limpo. Eu lavei ele ontem. Eu não queria passar nenhum fixador. Que eu precisasse remover e lavar hoje de novo. Gente, eu tô com um mega cabelo branco aqui. Que socorro! Socorro! E aí, o que que eu usei, então? De levinho, eu usei esse produto aqui da Vult. Que é o Baby Hair Gel 24 Hour. É basicamente uma máscara de cílios. Só que é com fixadorzinho de cabelo. Então, pra aqueles Baby Hairzinhos, sabe? Ele deixa, tipo, super sleek o cabelo. Super, super coladinho. Mas eu não carreguei muito nele. Porque é um produto que deixa resíduo. Então, fica aquele residinho branco. Tem um fiozinho aqui, ó. Ao lado do meu cabelinho branco. Que ele está espigadinho. Então, a gente passa e ele já assenta. Tá vendo? Tem esse olhinho da Stephen Noe. Ou Stephen Noe. Que é uma marca japonesa feita para brasileiras. É bafo. E aí, quem achou um tripé de mão para colaborar? Para deixar tudo mais propício para gravar esse vlog? Estão vendo, gente? As coisas acontecem, entendeu? A gente tem que se permitir. É sobre. Deixa eu mostrar meu look para vocês. Ele é da Coinage, uma marca de atacado. Vocês sabem que, na grande maioria, trabalho com marca de atacado, né? De roupa. Mas a Coinage sempre indica as lojas que revendem lá no perfil deles. Esse look em especial faz parte da collab da Jeb Lucas com a Coinage. Uma collab que está chiquérrima. Eu escolhi essa saia Gaudet em couro. O couro está, tipo assim, impecável. É um couro fake. Porém, você não fala que é fake, tá? Porque ele é muito, muito encorpado. Um couro chiquérrimo. Ele tem esse estonadão, tá vendo? Que fica meio que um mesclado. A modelagem dela é baseada numa saia da Prada. Então, é realmente uma saia muito clássica. Coloquei com slingback. E o look ficou meio que bicolor, né? Preto e bege. Uma camisa chiquérrima de tricoline. Estou usando os da mãe 40, tá? Que é um M. Estou escolhendo uma bolsinha pequena hoje porque eu vou ter muita coisa para carregar do escritório para casa. Então, não vou levar bolsão até mesmo porque eu não vou precisar. Eu tenho uma reunião lá no shopping. Onde fica o escritório da Maia. E depois tem que pegar umas coisas lá no escritório e é isso. Já estou indo para o meu primeiro compromisso do dia, que é em São Paulo. Lá no Lombroso Fashion Mall. Que é um shopping de atacado que fica no Bom Retiro. Tenho uma reunião com eles para falar sobre o conteúdo do dia das mães. Porque como sou mãe agora, vou fazer esse conteúdo com mais propriedade. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu estou usando de uma hashtag lá que é pautada em coisas inegociáveis para mim. É a gestante, porém elegante. Ou seja, já deu para entender o que é inegociável, né? Não é porque eu estou grávida que eu não vou me vestir bem, que eu não vou me arrumar. Eu quero estar sempre elegante. Vou usar essa hashtag para fazer um vídeo de looks, divulgando as marcas do shopping. Fazendo esse viés de que a mulher, mesmo na fase da gestação, pode estar elegante, pode usar aquilo que quiser. Pode ter essa liberdade para se vestir. Não precisa ficar nesses tabus de, ah, grávida tem que usar roupa de grávida. A segunda coisa que eu preciso fazer lá é porque eu decidi mudar a decoração da minha penteadeira. Vocês nem sabem como ela está ainda, porque eu não mostrei. A gente vai começar a fazer o quarto da Elisa. Lá é tudo rosinha e verde. Eu tenho alguns muranos rosas, onde eu estou colocando os meus pincéis. Quero usar para decorar o quarto dela. Pensando, na Maia tem a poltrona azul e os muranos azuis. Então eu vou tirar os muranos rosas da minha penteadeira. Vou colocar os azuis e vou trazer o frigobar da Maia, que é azul. Também a poltrona azul. Como eu vou fazer para colocar o frigobar no carro, sendo que eu estou sozinha e eu estou grávida? E o escritório da Maia fica no segundo andar e não tem elevador. Bem-vindos ao escritório da Maia. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Aqui é a entrada. Do outro lado é a copa, onde fica a nossa cozinha e banheiro. A primeira porta a gente deixou para bagunça. Tipo, almoxarifado, barulho de cenário, fundo cenográfico, steamer. Uma penteadeira que ficava lá fora antes. Cabides, gente. Mesa de corte, tecido ali atrás. Aí, vindo para cá, a gente tem a minha sala. A sala aqui é uma lousa para montar as estratégias. Arara de looks. Quadro de produção para eu saber o status, onde está a peça. Meu pontinho de café. Minha mesa, computador e tudo. Tá com almoxarifado aqui. Mas era o antigo almoxarifado que está lá. Agora, aqui virou estoque. Então, está com os nichos. Nosso estoque. Aqui é o showroom. Arara de looks. Essa foi a nossa última coleção. Algumas peças que ainda tem disponível. E aqui, coleção de bazar. Um espelhão aqui. De corpo inteiro. Para cá, tem o provador. E essa sala é muito linda. Aqui a gente ficou com a mesa onde o Cris fica. Aqui é o meu gerente. É a mesa do Rafa. Um ponto de café ali. As poltronas que ficavam aqui. Uma delas eu estou levando. Consegui uma alma caridosa para me ajudar a colocar as coisas no carro. Como a gente não recebe muita gente aqui. É mais para o nosso espaço de trabalho. A gente pensou em ter um showroom. Para caso alguém queira visitar. Para provar, ver as peças. Mas não é o foco. Só que a marca está em stand-by no momento. Porque eu achei que estava muito calor ainda. Para lançar inverno. Então, eu acho que eu vou esperar chegar o alto inverno mesmo. Para liberar o nosso inverno. Vamos ver como vai ser. E aqui é muito legal. Porque passa trem, ó. Estão vendo o trem ali? E tem um outro trem que passa bem aqui. É tipo muito novaiorquino. Está dando uma hora e treze até em casa. Cada vez está mais trânsito nesse São Paulo, gente. Ó, aqui é o Bom Retiro. Estou na Ribeiro de Lima. Vindo, né? Da Cesário Lombroso. Que é onde fica o shopping. Ribeiro de Lima é essa rua. E para cá, onde eu tenho que virar. Não, na verdade eu vou virar na outra. Para cá é uma das ruas mais famosas de atacado. Que é a Amorés. Tem as lojas mais incríveis. Acabou minha reunião. Eu já estou a caminho de casa. E está tudo aqui já. Poltrona, no porta-malas, o frigobar. E ainda de quebra tem um vaso de cerâmica. E uma mesinha ali de canto, né? Acabei de chegar em casa para receber nossos móveis. Estou louca, gente. Louca de amores. Algumas coisas vieram erradas. Já vou mostrar para vocês. Mas coisas que são reversíveis, tá? Olhem que coisa mais linda essa sala, gente. Eu estou apaixonada. Living. E, obviamente, está faltando mesa de centro. Está faltando tapete. O vaso que está lá no meu carro. Ele vai naquele canto para preencher. Coisa bem living, sabe? Clean. Sem ser um sofá muito grandão. Um sofá mais compacto. Os móveis um pouco mais orgânicos. E tudo no buclê. Esse modelo, que é o sofá feijão. Que faz esse formatinho de feijão. O que está errado nesse sofá? As almofadas. Elas eram para ser de bolinha. Eu vou deixar uma referência para vocês. Mas aí, a gente vai mandar de volta. Eles vão refazer as almofadas em bola. Até que a gente vai colocar os vasos vietnamitas. Os dois aqui são numa tonalidade que está super em alta agora na arquitetura. Chamada grade. Vou deixar escrito para vocês. Então, o que seria o grade? Ele é um bege acinzentado, sabe? Um bege mais frio. É a mesma tonalidade da nossa parede. Que é também grade. O que a gente usou aqui foi bronze lenda da Coral. Para quem quiser saber. E aí, a ideia foi que esse sofá destacasse nessa parede. E que aqui tivesse um contraponto do grade. Tá? E esse sofá também é da cor desse sofá. Que é um marfim. E esse daqui é o buclê original. Que é aquele flocadinho. Vocês estão vendo uns floquinhos? E aí, nesses dois aqui. Na verdade, o que veio errado foi o pé. Porque era para ser dourado. Então, a gente vai só trocar. Porque eu não sabia que tinha essa base de madeira. Nessa poltrona. Não gostei muito da base de madeira. Esse vai ter que ficar assim. Não é uma coisa que eu odiei. Eu só não amei a madeira. Mas, por exemplo, o pé preto não tem condição. Tem que trocar. E a gente tinha esse puff aqui. Que é o puff da minha penteadeira. E eu tinha pensado em compor. Já que o sofá, ele é um pouco menor. Em compor a sala com esse puff. Porém, ele é off-white. E o sofá é marfim. Não sei se no vídeo dá diferença. Mas aqui, pessoalmente, dá bastante diferença. Gente, ficou muito chique. Esse tom é o mesmo das nossas cadeiras ali. Tá vendo? Então, tudo meio que conversa. Por isso que esse bonitinho aqui não pode ficar aqui. A penteadeira, por sua vez. Eu vou arrumar ainda. Mas eu já pus a poltrona aqui. Falta o frigobar. Que eu vou colocar naquele canto. E quando eu estiver arrumado, eu mostro pra vocês. E olhem o resultado. Que fofo que ficou. Adorei. Ó, a gente colocou o frigobar aqui no cantinho. Eu ainda não liguei ele. Aqui, coloquei o muraninho com uma plantinha artificial. Eu quero colocar uma tulipa aqui. Mas eu não tenho. Então, eu tenho que comprar. Ali, os pincéis. Aqui, o carrinho que estava no outro canto. Estava ali. Coloquei pra cá. E ficou assim. A poltrona ficou linda aqui. Ela não encaixa aqui dentro por conta do braço. Mas eu achei que ficou bom assim. E a arara aqui. Eu vou cozinhar alguma coisa pra gente adiantar. Tô morrendo de cansaço. Mas já vou encerrar o vlog por aqui. Vou comer com o Rafa. E depois já tomar um banho e deitar. Então, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho. De um dia da minha vida. Um dia corridinho. De coisinhas, assim, bem corriqueiras pra fazer. Tem aqui o que vocês acharam desse formato de vídeo. Se vocês gostam de vlogs, assim, reais do dia a dia. E se vocês querem também o tour pela nova penteadeira. Novo estúdiozinho aqui. Isso. Então, vou me despedir de vocês. Um super beijo no coração de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por estarem aqui mais uma vez. E não esqueçam de se inscrever no canal. E curtir o vídeo, se vocês gostaram. Ativar o sininho das notificações. E é isso, meus amores. Um super beijo no seu coração. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.